Amanhã bem cedo tua nega Vou botar a blusa que tu me deu Vou mexer a casa de fogo Vou agitar tudo que é seu Já abri espaço no amarelo Pra caber teu jogo de chá Já não falta quase mais nada Só te esperar Vou passar lá no seu nequinho Pegar erva de cheiro Já comprei espelho E troquei a torneira do banheiro A madrinha montou um tapete Que vai combinar com o sofá A varanda já tá com rede Pra você se deitar Tô ligando só pra dizer Que tudo vai tá no lugar Vim da tarde Tô lá na estação Pra te ver chegar Ô nega Dessa vez vai dar Ainda aguardo comigo o teu cheiro Vem pro teu lugar Ô nega Dessa vez vai dar Ainda aguardo comigo o teu cheiro Vem pro teu lugar 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 Amém Amanhã vem cedo, ô nega Vou botar a blusa que tu me deu Vou encher a casa de flor Vou agitar tudo que é meu Já abri espaço no armário Pra caber teu jogo de chá Já não falta quase mais nada Só te esperar Vou passar lá no seu nequinho Pegar erva de cheiro Já comprei espelho e troquei a torneira do banheiro A madrinha mandou um tapete Que vai combinar com o sofá A baranda já tá com rede Pra você se deitar Tô ligando só pra ela dizer Que tudo vai tardar Vim da tarde Tô lá na estação Pra te ver chegar Ô nega Dessa vez vai dar Vim da guarda Comigo o teu cheiro Vem pro teu lugar Ô nega Dessa vez vai dar Vim da guarda Comigo o teu cheiro Vem pro teu lugar Ô nega Dessa vez vai dar Vim da guarda Comigo o teu cheiro Vem pro teu lugar Ô nega Dessa vez vai dar Vim da guarda Comigo o teu cheiro Vem pro teu lugar Vim da guarda